Oi, Kátia. Essa história, a história da dona de ceia. Dona de ceia tinha 55 anos, 51 anos, desculpa, por que tinha? Infelizmente, dona de ceia faleceu. A gente vai mostrar, Kátia, já já, um vídeo da Diana. A Diana é a filha dela, de 32 anos. O que aconteceu com a mãe dela? A Diana acredita que a mãe dela foi vítima de erro médico. Essa é a moça que nos deixou, dona de ceia, da Silva, jovem, 51 anos, com uma vida pela frente, bonitona. Estava com dengue, deu entrada no hospital. E, segundo a família, Kátia, os procedimentos médicos não foram os mais adequados. Por quê? Ela já tinha sido diagnosticada com dengue? Tinha sido, parece que já tinha dado entrada com esse diagnóstico, inicialmente. E aí, a médica teria falado pra Daiane que não deu medicação e teve uma complicação. E depois, a Daiane conseguiu acesso ao prontuário do hospital e viu que, sim, a mãe tinha recebido medicações. E medicações que, segundo a Daiane, não seriam adequadas pro estado da mãe. Quer dizer, então, a mãe da Daiane, a de ceia, chegou no hospital com o diagnóstico já de dengue, mas não tava se sentindo bem. Não tava se sentindo bem. Gente, e dengue tá pegando forte mesmo, viu? E cada pessoa, muitas vezes, reage com uma intensidade de sintomas diferentes. Por isso que ela foi buscar ajuda no hospital. Chegou lá, deram medicação pra ela, mas falaram pra filha que não tinha dado pra Daiane. E ela tinha dado, e ela veio a óbito, e ela chegou, Kátia, mal, ela não tava conseguindo falar, tava com pressão baixa, tava com dificuldades. E aí, depois, descobriram que ela tomou tanto um calmante e também paracetamol, que alguns médicos dizem que não é adequado administrar com dengue, enfim. E o que assustou a filha foi esse calmante, porque, segundo a filha, como assim, minha mãe tava com pressão baixa, já tava com pouca energia, qual o objetivo de dar um calmante na UTI pra ela? E ela foi pra UTI? Foi pra UTI. Mas o prontuário dizia que ela tava na UTI, por quais motivos? O que ela sentia? Então, a Daiane fez até um vídeo, muito revoltada no médico, e daqui a pouquinho ela vai dar detalhes ao vivo pra gente, Kátia. Ah, vamos ver o vídeo? Vamos, a gente conversa já com a Daiane, ó. Não, você falou pra mim que não deu remédio pra minha mãe. Você falou que não deu remédio pra minha mãe. Você deu calmante pra minha mãe. Não, eu não sei que não agora. Pode chamar a guarda. E ela morreu por causa de você. A minha mãe faleceu por causa de você. Eu tenho duas irmãs de menores. Eu tenho 32 anos. Não sei nem quantos anos você tem. Pode chamar a guarda. Ele tá aprendendo mais, porque assim, eu não tô errado. Pode chamar, mãe. Você falou que não deu remédio pra minha mãe. Pode chamar a guarda. Ela pediu. Ela pediu. Ela pediu. Ela pediu. Você foi negligente com a minha mãe. Então, pra eu entender, e pro pessoal de casa também, a Diceia chegou no hospital. A gente tá aqui já com a Dayana, filha dela. Dayana, nossos sentimentos, viu? Obrigada. E pra gente entender um pouco essa história, sua mãe já chegou no hospital com o diagnóstico de dengue, é isso? Sim. Ela vinha há quantos dias já com dengue, você sabe? Era o terceiro dia. Era o terceiro dia. E ela vinha em casa se medicando conforme os médicos tinham orientado a ela, certo? Sim. Ela resolveu ir pro hospital por quê? O que mudou nos sintomas que ela vinha sentindo? Ela começou a ficar fraca e se sentir desidratada, suar muito. E com febre alta? Aí ela chegou ao hospital. Oi? Febre ela tinha também? Febre alta? Não. Não. Nada. Ela chegou ao hospital às 8h56. Foi ser atendida depois de 40 minutos porque meu padrasto reclamou. Aí ela foi atendida. Passou pela triagem e minha mãe chegou. Pode falar, desculpa. Minha mãe tava com uma pressão. No vídeo eu falei errado. Era 6 por 3. 6 por 3? Nossa, baixíssimo. Aham. Então ela tava quase tendo uma parada cardíaca, não é? Sim. E com a respiração espontânea, onde não foi colocado nem o catéter de oxigênio. Menina, mas... E ficou na emergência. Quando tiraram a pressão dela e a pressão dela tava 6 por 3, o que que os médicos falaram? O que que eles deram pra sua mãe pra reverter esse caso? Nada. Nada. E não falaram nada? E não deram nada? Só levaram pra emergência. Eu deixei minha mãe lá e pediram pra eu sair. Deixar o meu telefone que me ligaria. No prontuário médico dela... Só que me ligaram pra... No prontuário médico dela... Relataram o quê? Quando ela foi levada pra dentro pra emergência, o que foi feito com a sua mãe, segundo o prontuário médico? O prontuário, até pra você de casa entender, onde tem todas as informações do paciente, tudo que foi feito nesse momento, se ela tá numa emergência e uma pressão 6 por 3, ela tinha que receber algum atendimento. O que fizeram pela sua mãe? Eles deixaram ela 3 horas sozinha, na emergência. Tá tudo escrito no laudo. Eles fizeram, eles deram, foi medicada e soro. Com essa pressão, o soro teria que ser soro adrenalina, um soro com vitamina. Não, deram soro normal. E nada mais deram pra ela? Só o soro normal, nesse momento, por 3 horas. Nada. Me desculpa, eu tô segurando pra não chorar, porque a minha mãe, ela era uma pessoa muito boa. Eu tenho duas irmãs gêmeas, de menores, e a gente não esperava isso, porque ela ia casar esse ano. Poxa, que triste. O meu padrasto não dorme, não quer trabalhar. A gente não imaginava. É, o meu padrasto é isso, né? O Dayana... Aí a gente descobre... Você não tem que se preocupar... Que depois de 3 horas foi comparecida aqui e falou que a minha mãe pediu calmante. Essa não é a fala da minha mãe. Eu conheço a minha mãe. Tem gente que conhece a minha mãe. Se a gente falasse assim, mãe, eu tô com ansiedade, ela falaria assim, bate teu joelho no chão e vai orar. Minha mãe nunca pediria. Mas Dayana, deixa eu te falar uma coisa. Duas coisas importantes. Primeiro, você não tem que se preocupar em desculpa, eu tô chorando, desculpa. Eu não sei nem como eu estaria. Qualquer pessoa, qualquer pessoa. Porque você já tá falando com a gente e isso é extremamente importante pra que a gente consiga também fazer com que a situação que você tá passando, seu padrasto, as suas irmãs e a sua mãe que faleceu, que vocês tenham o direito, direito de entender o que aconteceu, porque a obrigação do hospital e do corpo médico informar, se não direto a você, daqui a pouco o doutor Francisco, eu vou pedir pra ele nos ajudar em relação a essa parte legal. Vocês têm direito de saber o que aconteceu com a sua mãe. Se você teve acesso ao prontuário médico e foi dito que ela tomou só soro comum, a gente tem que ouvir, vamos ouvir o doutor Francisco, mas saber de um médico, qual seria o procedimento ideal? Eu não sou médica, mas eu concordo com você, não era só dar um soro comum que funcionaria se a pessoa tá com uma pressão 6 por 3. Agora, a médica, perante o que a gente ouviu no vídeo e o que você falou, disse que sua mãe pediu um tranquilizante, um calmante, que foi dado o que ela pediu, desculpa, eu vou no hospital, eu peço pro médico me dar uma quimioterapia, ele me dá? Eu peço pro médico, doutor, eu quero um calmante, ele te dá? Não, o médico te dá, porque ele estuda pra isso, o que você necessita pra que você se recupere, porque nós não estamos no supermercado ou numa padaria que você vai lá e pede cinco pãezinhos.